CFW TV ao vivo aqui do Teatro Nacional, na 8ª edição do Capital Fashion Week, 2º dia, 5 desfiles, ousadia total. Lembrando que este ano a gente tem um tributo a Renato Russo, saudoso poeta, letrista, vocalista do Legião Urbana, que agora em março faria 50 anos coincidência com os 50 anos de Brasília. E o Capital Fashion Week de hoje tem ousadia dentro e fora das passarelas. Um dos desfiles é do Eliel Salustiano. Mulheres de cristal é o tema. Mulheres de cristal, Eliel. O que é isso? Mulheres de cristal são as mulheres desejáveis, desejadas, inclusive, que eu quis colocar, mostrar isso na passarela. Usando bastante transparências, brilhos e volumes, até que eu usei nessas peças, mostrando bastante feminilidade e sensualidade nessas peças. Trabalhando com tecidos transparentes, com detalhes de decote, sedas, tecidos sofisticados com brilho, que mostram essa mulher tão desejada quanto uma joia. Uau! Só de você descrever, já me deu vontade, assim, de ser uma mulher de cristal. Agora, você tem feito trabalhos diversos, inclusive, ontem, no desfile da Miranda Castro, de joias, joias maravilhosas. Foi você que vestiu as modelos, compôs o look da Miranda. Como é que está o seu trabalho profissional? Você tem um ateliê, você atende pessoas de todo o Brasil? Tem um ateliê na Asa Norte, tem um ateliê na Asa Norte, e a gente tem atendido a esses pedidos desses ilustres clientes aí, que é no caso da Miranda Castro, que é a terceira edição que eu faço a coleção para desfilar as joias dela, inclusive com celebridades de renome nacional, até como foi a Nathalie Guimarães, que desfilou na edição anterior, e na passada a Gisele Thier também, né? Agora, o tema deste ano aqui no Capital é ousadia, Liel. O que é ousadia para você? Ousadia é você fugir desses princípios básicos que se colocam, que você tem que vestir isso, você tem que seguir. A moda, a tendência é essa, você tem que seguir isso, tem que ser isso. Eu acho que não, moda você faz todo dia, moda é o que te faz bem, o que você se sinta bem dentro daquilo. Você não vai usar uma roupa só porque está na moda, porque a tendência é aquela. Então, cria, você faz a tua moda. Ousadia também, qual é a iniciativa que você teve de se jogar no mundo fashion e estar aqui hoje, cinco anos depois, não é verdade? É, acho que a gente está tendo um reconhecimento muito bom desse trabalho que a gente está tendo. Acho que isso ajuda bastante a gente a se manter e motiva sempre a estar crescendo, a estar melhorando sempre. Obrigada, Eliel Saluxiano, aqui no Capital Fashion Week. Acabou de ter o desfile do Eliel, daqui a pouco começa mais um desfile aqui na oitava edição do Capital Fashion Week no Teatro Nacional em Brasília. Essa versão é a Pocket Edition, no melhor estilo Less is More. Fique com a gente. Fique com a gente. Tchau, tchau.